Vamos falar agora de política. Cadê ele? Felipe Egito, que vai falar sobre um novo episódio do presidente Bolsonaro. Ele falou que não vai ter lockdown nacional. Egito, bom dia! Bom dia, Bruno. Bom dia a todos da Rede B. Aproveitando para desejar o feliz dia do jornalista que já passou, mas aproveitando para parabenizá-lo. Então, Bruno, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que o presidente falou esses dias, criticando o lockdown. Justamente, ele deu esse tipo de declaração num dia que o Brasil bateu 4 mil mortes em apenas um dia. Então, só os Estados Unidos tinham batido marca semelhante e o Brasil vem numa crescente. E o presidente continua com o seu negacionismo, infelizmente. Então, ele negou o lockdown e sua politicagem em torno das vacinas, infelizmente, fez com que corrêssemos atrás e fez com que chegássemos a esse patamar e esse nível de mortes que nós temos hoje, infelizmente. Então, Chapecó, a cidade que ele teve, foi justamente uma das cidades elogiadas, e é uma das cidades que tem o maior número de mortes por Covid no Brasil, proporcionalmente falando. Então, nós percebemos que esse tipo de ação, esse tipo de local, onde tem seguidores negacionistas do presidente, infelizmente, a taxa de mortalidade e a taxa de contágio está sendo cada vez maior. E isso só vai se normalizar quando houver um número maior de vacinação. Mal chegamos a 10% das vacinas, enquanto os Estados Unidos já disseram que toda a população adulta provavelmente já vai estar vacinada até o final do mês. Então, essa é a diferença entre politicagem de vacina e política de pública de verdade de saúde. Então, um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Egito. Até semana que vem.